Eu Não Quero Eu Não Quero Eu Não Quero Eu Te Amo, Eu Te Quero, Eu Te Gosto, Eu Te Espero com todo o meu forro, mas por favor, se não for por amor, não precisa voltar. Eu Estou morrendo, a saudade é tão grande, por esta ferida que não tem mais fim, mas por favor, se não for por amor, não volte pra mim. Eu Estou morrendo, a saudade é tão grande, por esta ferida que não tem mais fim, mas por favor, se não for por amor, não precisa voltar. Eu Estou morrendo, a saudade é tão grande, por esta ferida que não tem mais fim, mas por favor, se não for por amor, não volte pra mim. Mas por favor, se não for por amor, não volte pra mim.